Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje é claro né, vou falar muitas novidades e notícias bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar eu quero falar dos novos itens lançados Ontem de noite na loja lançou aquela nova skin do alienígena que eu tinha comentado há pouco tempo aqui no canal Que ela tinha sido vazada dentro do jogo Só que a skin lançou junto com a sua picareta E você só consegue comprar os itens juntos tá ligado Já que eles fazem do mesmo pacote chamado Pacatão Viajante O pacote custa 1.200 bucks o que eu achei né, um preço tech justo já que vem uma skin e uma picareta E a skin do alienígena eu achei bem engraçada E além disso ela faz uma referência clara ao meme né, da área 51 Já que ela tem né, na sua roupa escrito 51 como dá pra ver na tela E lançou também a dança do conjunto né, o gesto né, melhor dizendo Da raridade em comum que custa apenas 200 bucks chamado Equipe Espaço E lançou ontem na loja também uma nova dança rara né, de 500 bucks Chamada a toda velocidade Essa dança na verdade é aquela famosa corrida do Naruto tá ligado Pelo que eu notei, muita gente gostou dessa nova dança lançada ontem no jogo E tá zoando demais usando aí a corrida do Naruto no meio das partidas E já que eu tô aqui nesse assunto, olhem só que interessante O usuário do Reddit chamado Dead Gamer publicou um vídeo Em que ele ficou a partida inteira atravessando o mapa fazendo a nova corrida do Naruto Isso mesmo, eu não vou colocar o vídeo inteiro aqui pra vocês Já que o vídeo dura mais de 10 minutos tá ligado, não faz o menor sentido Eu vou colocar apenas um trecho porque eu achei bem engraçado E eu queria mostrar aqui pra vocês, olhem só esse vídeo Aqui nós vamos Eu não estou olhando Eu estou lá Nós estamos de 50 anos de longe Oh meu Deus, nós vamos fazer Nós vamos fazer Como deu pra ver, o cara simplesmente atravessou toda a ilha do jogo do sul ao norte Sem tomar dano nenhum E não foi em um modo equipe tumulto Não foi em qualquer outro modo por tempo limitado Foi no modo solo normal Com certeza muito mais difícil de estar fazendo isso Então se você comprou essa nova dança aí da corrida do Naruto Tá aí uma coisa pra você fazer, né? Caso você esteja completamente estediado Eu duvido que você consiga atravessar o mapa do jogo no modo padrão Sem tomar dano nenhum, né? Como foi o caso desse cara aqui Mas enfim, outro assunto que tem a ver com itens É a respeito de uma nova skin do Ninja Que pode ser lançada no futuro do jogo Eu estou falando do Ninja Streamer mesmo de Fortnite Que é esse cara, né? Super famoso Que tá aparecendo na tela Quem sabe vai ter uma skin dele sendo lançada super em breve Porque é o seguinte Nessa última atualização A versão 10.30 Foi encontrado dentro dos arquivos Uma picareta E uma skin com um nome chamado Ninja Streamer Só que é claro Nenhuma imagem dos itens foi vazado até o momento Só que há pouco tempo atrás Alguns líquidas vazaram o som da picareta Que no caso É esse som aí Conferem só Bom, o som da picareta não revela muita coisa pra gente A não ser que mostre Que a Epic Games está sim desenvolvendo esses itens Dentro dos arquivos do jogo Então quem sabe Eles podem ser lançados super em breve E o nome dos itens Ser exatamente Ninja Stream Com certeza Tem alguma relação com um streamer super famoso Por enquanto Não é nada confirmado Mas todo mundo sabe que o Ninja Sempre teve uma relação muito boa Muito amigável com o Epic Games Então é sério mesmo Não duvido Que isso pode acontecer no futuro Além disso Há muito tempo atrás Foi publicada no Reddit Uma concept de uma criação De uma skin do Ninja Que no caso É essa concept aqui E naquela época Essa concept foi muito bem apoiada pela galera Muita gente gostou mesmo Aí da skin do Ninja Sinceramente Eu não sou muito fã do Ninja Mas eu gostei bastante desse concept De fato O personagem Eu achei bem daorinha até Então Já que agora Foi encontrado dentro dos arquivos E itens com o nome do Ninja Quem sabe Uma skin é bem parecida com essa concept Pode ser lançada no futuro Mas é claro Como eu disse antes Nada confirmado Por enquanto Se tiver outra novidade Eu vou trazer aqui pra vocês no canal Mesmo assim Deixe embaixo nos comentários Se você acha Que seria bacana uma skin do Ninja Ser lançada no Fortnite Ou não E bom Já que eu toquei no assunto de itens Eu quero comentar agora Sobre uma possível nova skin De uma alienígena Isso mesmo Como eu disse antes Ontem foi lançada na loja A skin do alienígena Que no caso Da área 51 Que é essa skin aí Só que muita gente está comentando Que a Epic Games perdeu uma ótima oportunidade De lançar no jogo também ontem Uma skin feminina De uma alienígena Porque pra quem não sabe Não sabe o mundo Já tem uma personagem Que é uma alienígena Que no caso É essa personagem aqui E pelo que eu notei Muita gente gosta dessa personagem E achava Que ela ia ser lançada Junto com a skin do alienígena Que já tinha sido vazada Dentro do jogo Mas como eu disse A skin já foi lançada Mas a sua versão feminina Não foi lançada Por enquanto No Battle Royale É para a decepção de muitos jogadores Mas manos Não percam as esperanças Porque é o seguinte Como eu já comentei No vídeo aqui no canal Foi encontrado Dentro dos arquivos Uma parada Que vai ter um novo local do mapa Que tem relação Com alienígenas também Então quem sabe Quando esse local For adicionado no mapa do jogo A skin do Salve o Mundo Pode ser lançada No Battle Royale Claro Por enquanto Não é nada confirmado Mas de fato Muitas coisas do Salve o Mundo Chegam depois No Battle Royale Então quem sabe Essa skin da alienígena Pode ser lançada No Battle Royale também Eu sinceramente Gostei bastante dessa skin E eu quero saber As opiniões de vocês A respeito desse assunto também Agora eu quero falar Sobre eventos do jogo Bom Todo mundo sabe Que já estamos No final de setembro E no mês que vem Vai ter o evento De Halloween Ele já está muito próximo No ano passado Foi um evento Que muita gente gostou Muitas novas skins Foram lançadas Que a galera Acabou comprando demais Na loja E é claro Esse ano Provavelmente Vai ser a mesma coisa Espero que o evento Não decepcione ninguém Por enquanto Nada do evento Foi vazado Mas tem uma parada Bem interessante Que foi publicada No Reddit Pelo usuário Chamado Xbox Live 1239 Ele colocou Uma sugestão De uma mudança Que poderia ser colocada No mapa do jogo No evento de Halloween Olhem só a ideia dele É de colocar Caixa de munição Sendo abóboras Ou seja As munições Ficam dentro Da própria abóbora Tá ligado Como mostra Nessa imagem aí Manos É uma ideia Super simples Que não muda Basicamente nada No gameplay Mas com certeza Ia ser muito bacana Ter a caixa de munição Com o tema Do Halloween Durante o evento Eu acho Que será uma mudança Visual bem bacana No mapa do jogo Nos últimos eventos Assim do ano Geralmente Eles sempre estão fazendo As mesmas mudanças Por exemplo Na Páscoa Eles sempre adicionam Aquele lança-granadas Que lança ovo de Páscoa No Natal O lança-granadas De bola de neve E no Halloween Eles sempre colocam A bazuca de abóbora Que lança abóbora Que eu particularmente Acho muito da hora Por conta daquela Risada macabra da abóbora Tá ligado Mesmo assim Eu acho que nesse ano Eles poderiam colocar Alguma coisa a mais Como por exemplo Essa decoração na caixa de munição Ou até mesmo Alguma decoração a mais Nos baús Eu acho que seria bem interessante Para o visual do jogo E pelos comentários Muita gente gostou Dessa pequena ideia também Eu acho que seria Uma parada bem bacana mesmo A ser colocada No próximo mês Aí no Fortnite E o Royale E outro vídeo Que eu separei aqui Que foi publicado no Reddit Foi publicado pelo usuário Chamado Twifo Tipo assim Nesse vídeo Ele mostra um bug Bem chatinho Da Asa Delta Lá na usina urbana Pelo que parece De vez em quando Se você usa Asa Delta No local Você fica bugado Você não consegue Pousar mais rápido Tá ligado Todo mundo sabe Quando você usa o Asa Delta Você tem a opção Para digamos que Pousar mais rápido Clicando no espaço Para quem joga no PC Por exemplo Mas de vez em quando Lá na usina urbana Você não consegue fazer isso Ou seja Um bug muito chato Que com certeza Pode acabar te atrapalhando Demais em uma partida Confere só esse vídeo aí Como deu pra ver Porque o bug não acontece Somente naquele vão Do próprio local Todo mundo sabe Que na usina urbana Tem aquele vão gigantesco Quando você pula nele Você voa com Asa Delta Tá ligado Não acontece o bug Somente ali Acontece também Usando Jump Pad Na usina urbana Então tome bastante cuidado Quando você pousar Ou tá numa partida Nesse local Pra você não usar Asa Delta Você pode ser uma vítima Desse bug Afinal né Se você não consegue Pousar mais rápido Os inimigos conseguem Te rasgar no ar Com uma facilidade Muito maior Então o bug é muito chato Eu espero mesmo Que em breve Ele seja corrigido Por parte da Epic Games E por fim Gurizada A última ação Que eu separei nesse vídeo É sobre o foguete Que está sendo construído Nos galpões Lá do depósito Imperado Pelo visitante Se você não percebeu Já estamos no final Dessa temporada X E o foguete Já está quase concluído Isso mesmo Então pelo que parece Teremos mesmo Um evento ao vivo De lançamento do foguete Agora no final Dessa temporada Eu só espero Que o evento Não seja muito idêntico Ao que foi o lançamento Do foguete No final lá Da quarta temporada Mesmo assim Quando envolve lançamento Foguete Com certeza Tende a ser um evento Muito bacana Só que deixar bem claro Que por enquanto O evento Não é confirmado São apenas teorias Da comunidade Mesmo assim Eu quero dar os parabéns Ao visitante Porque mano O cara com certeza É um construtor nato Tá ligado Ele já fez vários Rift Beacons pelo mapa E além disso Ao mesmo tempo Está construindo Um foguete gigantesco Com certeza Um construtor de primeira Que coloca a mão na massa De uma maneira inacreditável Parabéns mesmo Ao visitante Aí pela sua dedicação Aí no mapa do jogo Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você acha Que seria bacana Uma skin do ninja Ser lançada no jogo Afinal né Já foi encontrado Dentro dos arquivos Itens com o nome dele E se você acha Que seria legal Também Uma skin de uma alienígena Ser lançada na loja Como por exemplo Uma personagem Que já tem no salve o mundo Que eu mostrei Nesse vídeo aqui E se você gostou Do vídeo Deixa o like maroto Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande né Para os seus amigos Que adoram saber das novidades E também para o amigo seu né Que está muito ansioso Para o Halloween Para lhe deixar nos comentários Alguma sugestão né Que ele acha que seria bacana Ser lançado nesse evento Que está muito próximo Aí do Fortnite Battle Royale Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau